Oi! Vai! Clube! Wi-Fi! A informação tá on! Vamos lá! Qual a boa de hoje, Lolinha? Deninho, vou te falar um negócio, viu? Me conte. Os bandidos, ladrões, estão cada vez mais ousados. Isso é verdade. Isso é muito verdade. O mundo anda muito perigoso. Exatamente. Aconteceu um roubo à luz do dia. O entregador, né, provavelmente desses aplicativos de alimento e tudo mais, estava entregando uma marmita e foi roubado. A câmera pegou esse roubo. Meu Deus do céu! E quem praticou esse roubo? Então, a cena é incrível, porque o motoqueiro, ele abre a mochila dele e vai tocar a campainha. Nisso, a marmita cai. Dentro da sacolinha, balada bonitinha. E aí, um cachorrinho caramelo passa a mão na... A mão não, né? Porque ele pega com a boquinha e sai e vai embora. Com a sacolinha de marmita, gente! O cachorro passou a mão. O cachorro passou a mão. O motoqueiro, quando ele olha pra trás, ele olha dentro da bochila dele e não tá mais lá, porque ele não percebeu que caiu no chão, muito menos o cachorro indo embora com a comida. Enfim, o meliante tá aí, foi gravado pelas câmeras de segurança da casa. Foi pego no flagra. Foi pego no flagra. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Não falta mais nada. O pior é que a gente vê um símbolo nacional, que é o cachorro caramelo, caindo no mundo do crime. No mundo do crime, não tá fácil. Não tá fácil pra ninguém. Mas pelo menos esse almoço, ele é um almoço legal, hein? Com certeza. Mas eu tô rindo, eu tô rindo mesmo. É de você falar que o cachorro passou a mão e não a pata. É, no caso, nem a patinha. Foi na boquinha mesmo, ali. A bocanha, a sacolinha, ó. Ah, eu tô imaginando um cachorro com mão aqui. Tem muito mais em clubefm.com.br